Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui, eu vim gravar o hino, os sonhos de Deus de preto no branco. Esse louvor ele fala muito ao meu coração, ele fala de sonhos, os nossos sonhos e os sonhos que Deus tem para nós. Espero que esse louvor possa falar com você também. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. E Espírito Santo vem me renovar, só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os Teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vim-te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os Teus, por isso vale a pena acreditar. Onde está chegando, eu vou te renovar. Onde está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença, Tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. E Espírito Santo vem me renovar, só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os Teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vim-te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os Teus, por isso vale a pena acreditar. Onde está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença, Tu vais prosperar. Olha que Espírito Santo te diz. Você devia se alegrar, você devia se alegrar. 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 Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os Teus, Tão grandes que os Teus, tão grandes que nem pode imaginar. Tão grandes que os Teus, tão grandes que os Teus, tão grandes, que os Teus, tão grandes. Obrigado.